Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso de Processing. Hoje a gente vai construir um pêndulo interativo em que você pode clicar na bolinha e arrastar para ele começar a balançar. Nessa aula a gente vai usar alguns conceitos bem legais de classe e método. Então vamos começar aqui. Eu vou primeiro criar nossa classe pêndulo e vou definir as variáveis. Vamos começar uma variável do tipo p vetor, que vai ser a nossa posição. Uma variável p vetor de origem. Uma variável float, que vai ser o nosso raio, que é o tamanho da corda. Float, ângulo. A velocidade angular. E a aceleração angular. Vou colocar só assim. Vou colocar A, que vai ficar mais fácil. Vamos criar aqui agora uma variável raio da bola. Uma variável de resistência, como se fosse o amortecimento do pêndulo. E um booleano de arrasto. De arrasto. Falso. Vamos definir aqui no começo. Certo? Aí aqui a gente vai colocar um construtor do tipo pêndulo, né? Para a gente estar criando aqui na classe. E a gente vai colocar, vai receber a origem. Vou colocar underline para não dar conflito. Quando a gente for definir esse valor aqui. Essa variável é local. Então, a gente não pode colocar o mesmo nome da variável global. Porque a gente vai atribuir um valor dessa variável para essa. Então, pode ter ficado meio confuso agora. Mas, daqui a pouco eu vou colocar aqui e vocês vão entender melhor. E aí, eu criei aqui, né? Esse construtor que vai receber a origem e o raio. E aí, a gente vai atribuir. Que a origem é igual a origem do parâmetro .get. Então, vocês entenderam por que eu não posso colocar aqui só a origem? Porque eu estou atribuindo o valor dessa variável à variável global origem. Se eu colocasse origem aqui sem esse underline, eu ia acabar origem igual a origem .get e a gente ia fechar o nosso programa. E eu vou definir a posição com um novo vetor. O raio. Igual ao raio passado. E o ângulo. Eu vou definir aqui o ângulo inicial de π sobre 4. Certo? Aí aqui, nossa velocidade angular. Vou colocar zero de início. A nossa aceleração angular. Vou colocar como zero também. A nossa resistência, né? Eu vou colocar como 0.999. Essa resistência aqui é só para não falar que... Opa, está faltando S aqui. Essa resistência vai servir só para falar que não está rodando um sistema ideal, né? Para simular aí a resistência do ar. E eu vou definir aqui o raio da bola como 50. Certo? Fecho aqui o constructor. Agora eu vou criar uma função chamada void go, né? Que é para começar. E aqui dentro dela a gente vai passar a função update, a função drag e a função display que nós vamos construir. A função update para atualizar a tela, para desenhar o que está acontecendo. A drag vai ser para a gente conseguir capturar o movimento do mouse. E o display é para mostrar tudo isso que está acontecendo. Então aqui, vamos dar agora um void update. Vamos definir nossa função, né? Vamos declarar ela aqui. Aqui, eu preciso primeiro checar se a variável de arrasto é falso. E se ela for falso, né? A gente definiu lá no começo. Eu vou executar essas funções aqui. Eu vou definir uma gravidade. Vou colocar aqui 0.98. Vou definir a aceleração angular igual a... Aí aqui a gente vai ter uma forma que foi extraída desse site aqui. Vou colocar comentado aqui o nome do site. E aqui a gente vai colocar a forma de funcionamento do pêndulo, né? Vezes o seno do ângulo. Aqui, agora a gente vai incrementar a velocidade angular baseada na aceleração e no arrasto, né? Porque a gente vai ter a nossa resistência aqui. Resistência. É, perdão. Na resistência, né? Não no arrasto. E o ângulo, ele vai ser incrementado de acordo com a velocidade. Certo? Então, isso aqui foi a nossa função update, em que a gente variou todas... A gente variou não, né? A gente atualizou todas as variáveis e agora a gente vai poder construir a nossa função display. Para a gente conseguir ver isso. Vai display... Aqui eu vou colocar um position.set para ele setar a posição. E aqui dentro eu vou fazer uma conversão do plano polar para o plano cartesiano, certo? Vou pegar aqui as coordenadas polares. R, seno do ângulo. R, cosseno do ângulo. Zero. E vou adicionar o nosso ponto... Opa! Perdão! Aqui é posição. Eu defini, né? Posição. Ponto. Adicionar a nossa origem. Aqui. Vou criar uma linha preta. Que vai ser a nossa... Opa! Aqui eu passei as... As propriedades da nossa corda. E aqui agora eu vou desenhar a corda da origem x, origem y, até a posição x, posição y. Que é a posição da bola. E aqui agora a gente vai desenhar uma bola no centro, né? Uma bola... Opa! Preencher com... Vamos preencher com cinza. E colocar que se... Tiver um dragon, a gente pinta ela de preto. Só para a gente saber que está clicando ali. Só para a gente ter uma interaçãozinha também, de cor. E aí aqui agora eu posso desenhar a nossa bola. De posição... Centro em posição x, posição y. E o raio da bola com parâmetro. Certo? Aqui a gente criou a nossa função display. Desenhamos a nossa corda e a nossa bola. Adicionamos ali também essa interaçãozinha. E aqui agora, né? Vou criar a função que vai checar se o sistema foi clicado. Vou criar uma variável LCDRD. Esse é a distância do x, y até... Porque esse aqui é o x e y do mouse até a posição da bola. E se a distância for menor que o raio da bola, o arrasto é true. Então, o que está falando aqui? Que se essa distância for menor que o raio da bola... Por exemplo, se eu cliquei... Isso aqui indica que eu cliquei dentro da bola. Que eu não cliquei fora dela. Então, se eu cliquei fora dela, você está o arrasto como true. E aí eu vou poder mexer ela. E aqui agora, a gente vai fazer a função voidDrag. Que se o arrasto, né? Se for verdadeiro, então a gente vai atualizar a nossa posição. Criar um vetor, diferença, né? Que vai ser a diferença de posição de um para o outro que eu vou substituir depois. Então, ter vetor, subtrair a origem de um novo vetor do mouse, né? O mouse x e o mouse y. Faltou aqui o o. Aqui eu vou atualizar o ângulo, que ele é igual ao arco tangente, menos um, a diferença y, diferença x, menos... Passar para radianos, 90 graus. Aqui, a gente já definiu tudo o que precisava da nossa classe. Ó, faltou fechar aqui. Vou arrumar isso aqui. E aqui a gente definiu a nossa classe pêndulo. E agora eu vou criar um novo arquivo, pra chamar ele de pêndulo. Em que eu vou aqui... Não, não precisa mudar o nome, não. Só se você quiser. Em que eu vou criar um novo pêndulo, um novo arquivo, né? Onde eu vou criar o nosso objeto pêndulo baseado nessa classe que a gente acabou de criar. É importante eu voltar aqui. Eu vou arrumar alguns erros de nomenclatura de variável que eu tinha feito. Tava faltando também fechar essa chave aqui. E aqui também, ó. E agora, acredito... Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui também. Hum... Deixa eu ver. É, agora tá tudo certo. A gente pode aí continuar. Ah, pera. Aqui, ó. Você pode perceber também que ele tá dando que essa variável não existe. É porque a gente precisa passar essa variável como parâmetro, né? Porque a gente vai receber ela daqui, na posição do mouse. Então, bom. Voltando aqui pro segundo arquivo. Eu vou criar o nosso pêndulo P. Vou criar aqui uma função de configurações. Onde eu vou criar o nosso janelo. 640 por 360. Padrão. O nosso void setup. E aqui, eu vou falar que o pêndulo é igual a um novo pêndulo, que é a classe que a gente criou. Eu vou passar pra ele um novo vetor de width sobre 2, que é o nosso width sobre 2 e 0. Então, pra ele ficar no meio da tela, vou colocar 10 aqui pra ele não ficar tão grudado na barra de tarefas. E aqui, né? Vou passar 175 como o raio da nossa bola, né? Se vocês lembrarem aqui, ó. A gente passa a origem e... Ah, o raio da nossa corda não. Perdão. O tamanho da corda. Vou colocar 200. Hum... Então aqui, vamos lá. Vamos criar a função void draw. E na função draw, eu vou colocar um background. Colocar um background preto. Dá um go. Preto não, branco. E usar a nossa função go. Que vai fazer tudo aqui pra gente. E eu também vou criar aqui a função void mouse pressed. Eu vou usar essa função, na real que já existe. E vou chamar a função void clicked. Passar o mouse x e o mouse y como parâmetro dela. E o void mouse released. Eu vou passar aqui o p stop dragging. Que ele tá dando aqui que a gente não declarou. Eu esqueci de declarar essa função. Deixa eu ver aqui. Clicked dragging. Hum... É. Eu esqueci. Eu tinha que ter declarado ela bem aqui ó. Depois do void clicked. Void stop dragging. Aqui a gente vai acertar o arrasto de novo pra false. Então, se o arrasto for verdadeiro. Eu mudo a velocidade angular pra zero né. Pra ele conseguir ficar onde tá clicado. Porque senão ele vai ficar escapando. Se eu clico. E mudo o drag pra falso. Então. Aqui. Acredito que agora esteja tudo pronto. E a gente pode dar um run. Um momento. Unexpected void. Tudo bem. Vamos ver. Se é. Ah. Aqui. Voltou a fechar mais um. E aqui. Tá errando o nome também. É arrasto. Na real a gente colocou. Vamos ver se agora vai. E tá aí o nosso pêndulo. Se eu. Clicar nele aqui. Eu posso arrastar ele pra onde eu quiser. E a hora que eu solto. Ele volta a funcionar. Bom. Então é isso. É. Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês podem entrar em contato com a gente. Que a gente vai tentar atender todo mundo. E por essa aula é isso. Aqui eu fico. E até mais.